Olá amigo, seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, medo ou esperança? Eu estou muito feliz por estar com você outra vez. Hoje nós vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Sempre começamos com oração. Não podemos abrir a Palavra de Deus sem antes pedir a bênção do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Queremos te pedir que abençoe essa pessoa em casa hoje, para entender quais são as duas testemunhas de Deus vestidas de luto, para que possamos compreender quais são as mensagens claras que o Senhor tem deixado na Santa Bíblia e aprendermos a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. As duas testemunhas de Deus vestidas de luto e a mensagem dos três anjos. Você alguma vez já se perguntou por que existe essa controvérsia tão grande nessa Terra a respeito de Deus e de Satanás? Desde que Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito cósmico, toda a humanidade começou a polarizar-se em torno de duas forças. A força do bem, centralizada no amor de Deus, ou a força do mal, encabeçada por Satanás e seus anjos rebeldes. A revelação divina nos mostra que não há terreno neutro, nem mesmo terreno em cima do muro. Ou estamos com Deus e a verdade, ou nos alistamos do lado do maligno com os erros que ele tem semeado. Neste esboço de análise, veremos outros aspectos destas duas grandes forças que estão em ação no planeta Terra agora, ilustrados no capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas de Deus. Quais são as duas testemunhas de Deus que estiveram de luto durante mil duzentos e sessenta dias proféticos de perseguição do anticristo? Apocalipse 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. O versículo 2 e versículo 3. Eu vou ler com você. O versículo 2, 3 e 4. As duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa. E no contexto dos mil duzentos e sessenta dias, devem ser identificados como o Velho e o Novo Testamento, revelados por Deus. Cristo disse que as Escrituras dão testemunho dele. E Davi declarou que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho. Salmo 119, verso 105. O período de perseguição de quarenta e dois meses ou mil duzentos e sessenta dias proféticos, anos literais, que vai desde o Edito de Justiniano, em 538, até que Berthier, aquele general de Napoleão, o aboliu em 1798, já foi estudado. Lembra desse estudo? Durante esta época, apesar de brutalmente perseguidos, o Velho e o Novo Testamento continuaram dando seus testemunhos de amor e de verdade, das verdades de Deus. Nos versículos 5 e 6 do capítulo 11, declara-se que aqueles que interferem com estas testemunhas, a palavra de Deus, ou as atacam, devem morrer. A mesma admoestação é dada no capítulo 22, versículos 18 e 19. Também se destaca o poder da palavra de Deus quando usada legitimamente. E são mencionados milagres realizados por Elias e Moisés, que usaram sincera e fielmente a palavra de Deus. Depois de as testemunhas continuarem testificando, em meio a um obscuro período de perseguição, que faria contra elas a besta que sobe do abismo? Veja que essa é a terceira besta do Apocalipse. A primeira besta, como nós estudamos, é a Igreja de Roma, é todo o trabalho que Roma exerce no mundo, a política de Roma. A segunda besta é os Estados Unidos da América. E a terceira besta, a besta que sobe do abismo, é o próprio Satanás. Apocalipse 11, verso 7. Veja que coisa interessante. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob o domínio de Satanás. Em Apocalipse 11, verso 8 e 9, aparecem Sodoma e Egito para destruir as testemunhas de Deus. Vamos ler junto comigo, verso 8 e verso 9. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Interessante isso. Egito e também Sodoma foram cidades inimigas do povo de Deus, que vieram para destruir as testemunhas de Deus como nações inimigas de Deus no passado, servem como símbolo eloquente das idolatrias deste povo agora. Por quanto tempo permaneceram sem vida estas testemunhas? Apocalipse 11, verso 11 e 12. Vamos ler. Como a Bíblia o desmascara, Satanás procura silenciar seu testemunho, quer mantendo-a oculta, quer destruindo-a. Se aplicarmos esses três dias e meio ao princípio bíblico de um dia por ano, como está escrito em Ezequiel 4, 6, chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria três anos e meio depois de ter sido aniquilado, ou seja, depois de todo esse tempo de 1260 dias, seria novamente levantada a Bíblia na face da Terra. Esta profecia se cumpriu de um modo muito precioso e surpreendente na história da França. Os três anos e meio foram exatamente o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não havia Deus. E que o motivo de regozijo para todos os seus habitantes, que durou até 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática de religião na França. Você se lembra que estas coisas, infelizmente, estão acontecendo novamente na França hoje. Durante este tempo, a Bíblia foi queimada e abolida na França. Ela foi morta. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu-se a adoração de Deus e todo tipo de culto religioso. Também se decidiu que a semana seria uma semana de dez dias, diferente de uma semana de sete dias como agora. O descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em dez para orgia e blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deveriam adorá-la. Tudo isso durou exatamente três anos e meio, como disse a profecia. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria à sua fama e subiria até o céu. Veja que coisa interessante. Em 1804 e 1816, foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas e o livro de Deus inundou o planeta Terra, constituindo-se no livro mais vendido de toda a história da humanidade. O que você entendeu? Que não existe maneira como destruir para sempre a palavra de Deus. Veja que esta luta, a luta de Jesus, já é uma luta vitoriosa. Satanás já é um ser vencido. Tudo o que ele tentar fazer contra seus filhos, contra a verdade de Deus, não conseguirá vencer. O que aconteceu ao ocorrer um grande terremoto? Símbolo de poder e intervenção divina. Apocalipse 11, verso 13. Eu quero ler com você isso agora. Apocalipse 11, verso 13. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. No terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. O que você acabou de entender sobre isso? Você viu que aqui é mostrado um terremoto. Lembre-se que tudo em Apocalipse é simbólico. Simbólico. O que simboliza esse terremoto? Este terremoto não é o final da história. Porque ruiu apenas a décima parte da cidade e no final vão ter que morrer muitas pessoas. Deve ser entendido como o derramamento de um juízo parcial de Deus para conduzir os homens ao respeito de sua palavra. Alguns creem que a cidade mencionada aqui é Paris, símbolo de França. Outros que representam o papado, o qual era apoiado pelos dez reis ou nações da Europa. Como dizem em Apocalipse 17, 18 e 12 e 13. O terremoto seria o aprisionamento do papa que ocorreu em 1798. A França é um destes reis que caiu por um curto período de tempo, que se levantou contra toda manifestação religiosa. As 7 mil pessoas que morreram poderia ser entendida como a realeza que perderam seus títulos de nobreza e foram mortos durante a Revolução Francesa. Isso despertou terror a princípio e os levou mais tarde a glorificar a Deus quando voltaram a aceitar a Bíblia e religião. Mas de onde vem o ateísmo? Você já parou para pensar isso? Qual é a origem do ateísmo? A influência do ateísmo que começou nos dias da Revolução Francesa se espalhou para o Norte e Oriente e estendeu-se até a Rússia. A Revolução Russa de 1917 se constitui em parte em ataque contra a religião. Uma vez que favorecia o ateísmo na Rússia, foi instituída a semana de cinco dias para não terem nenhum vínculo com a semana da criação. Este vírus, esse vírus ateu, se espalhou através do mundo todo, ganhando adeptos, infiltrando-se inclusive nos currículos escolares. E sob o disfarce científico, pretende desafiar a autorrevelação de Deus na Bíblia. O ateísmo já envolveu a terça parte do mundo e continua crescendo. Nas escolas ensina-se a teoria da evolução. Você já ouviu falar nisso? Por que existe essa palavra teoria antes da palavra evolução? Da evolução das espécies como sendo um fato comprovado, apesar de seu nome dizer teoria. Veja comigo, quantos de nós já não vimos cenas como esta? Dizendo que nós, seres humanos criados por Deus, a semelhança de Deus, ensinando, alguém ensinando que o homem descende, veio, teve origem no macaco? Quantos de nós já ouvimos falar disso? Esta é a teoria da evolução. Isto não é bíblico. Isto é um ataque direto às coisas do céu, ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador que criou a você e a mim. Quando isso começou a ser ensinado nas escolas, era para que pudesse abaixar completamente o ensino bíblico, para que pudesse solapar as verdades das escrituras. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus não nos deixa sem verdades para que possamos crer, sem um esclarecimento completo para que possamos entender que somos filhos do Pai Celeste. Os três anjos de Apocalipse que reivindicam a honra de Deus. Em Apocalipse 14, vai para frente um pouquinho. Apocalipse 14, do verso 6 em diante, nós encontramos os três pontos importantes da mensagem que o remanescente fiel deve proclamar por ter sido chamado a reivindicar o caráter de Deus. Qual a difusão que receberia este Evangelho eterno, ou seja, imutável? Vamos ler Apocalipse 14, 6. Diz o seguinte, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, a toda tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Mas, queridos, ninguém tem direito de modificar as doutrinas bíblicas, nem de pregar ideias próprias acerca da religião. O que se deve pregar é o Evangelho eterno, este Evangelho que diz que Deus é o Criador, a revelação de Deus tal como se encontra na Santa Bíblia. Por isso, há terrível advertência que está em Apocalipse 22, 18 e 19. Sabe o que diz lá? Que se alguém alterar alguma coisa da Bíblia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Qual é a primeira parte da mensagem especial de Deus para o nosso tempo? Apocalipse 14, verso 7. Presta atenção. Dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você vê que esta mensagem é o oposto da teoria da evolução, pois exige a adoração a Deus nos termos do mandamento do sábado. Exatamente como Deus ensinou em Êxodo 20, verso 8 a 11. Perceba a semelhança na descrição do quarto mandamento com esta mensagem angélica. E adquire uma grande solenidade na época do juízo que João viu em progresso no santuário celestial. Eu quero ler com você lá em Êxodo 20, volta para trás na sua Bíblia, para você ver que Êxodo 20, verso 8 em diante, fala muito parecido com esta mensagem, esta primeira mensagem do anjo. Apocalipse 20, perdão, Êxodo 20, verso 8. Eu vou ler com você. Vamos ler aqui o que diz Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro está dentro das suas portas. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Meu amigo, minha amiga, se todos os seres humanos tivessem guardado os sábados, desde o primeiro dia até hoje, se nunca Satanás tivesse mudado o sábado para o domingo, as pessoas não teriam entendido o ateísmo como sendo verdade. Porque o sábado aponta para Deus como Criador, como Criador seu, meu e de todas as coisas. Você consegue entender como é sério guardar o sábado do Senhor? Qual é a segunda parte da mensagem dos três anjos? Volta de novo em Apocalipse 14, 8. É tão importante saber e entender quais são estas mensagens claras do Apocalipse a respeito do que Deus espera que nós venhamos pregar hoje. Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo o seguiu, seguiu ao primeiro, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. A mensagem do segundo anjo denuncia apostasia e se complementa com a dramática advertência de Apocalipse 18, onde Deus diz que seu povo, aqueles que estão nas igrejas equivocadas, devem sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplice nos seus pecados, nem participar de seus flagelos. Lembra de Apocalipse 18, verso 4? Qual a tremenda admoestação que Deus proclama por meio da mensagem do terceiro anjo. Leia comigo Apocalipse 14, verso 9 em diante. Meu amigo, A revelação divina é impressionantemente clara e nos adverte que se não abandonarmos o erro, as falsas igrejas, as igrejas concorrentes a que o próprio Jesus Cristo fundou, e a rebelião, que é o pecado, sofreremos as pragas e estaremos irremediavelmente perdidos. Mas graças a Deus, esse estudo não nos traz só angústia, é mostrado também o povo de Deus na profecia. Veja, ao sair de Babilônia, com quem devem unir-se os sinceros? Apocalipse 14, verso 12. Ache, vai, ache esse texto. Eu faço questão de ler com você. Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler? Meu querido, você percebeu o que você acabou de ler. Esse tem sido um texto que nós temos repetido várias vezes aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Você não tem ouvido o mundo, o mundo comum dizer que santos são pessoas que estão no céu? A Bíblia diz que santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Dentro de alguns dias, nós vamos morar com o Senhor Jesus Cristo. Sim, nós vamos morar no céu. Jesus virá nos buscar para morar com Ele, como Ele prometeu. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais, vós também. Mas aquele que vai morar um dia com Jesus, vivendo uma vida santa ali com Jesus, terá que começar a viver essa vida aqui na Terra? Jesus só virá buscar as pessoas que tiverem o caráter dEle, a maneira como Ele demonstrou que deveria viver. Jesus veio aqui e viveu 33 anos e meio nessa Terra. Qual era a intenção de Jesus viver aqui durante tanto tempo, ensinando, falando aos seus filhos nessa Terra? Ele queria demonstrar que tipo de vida era que o Pai dEle queria que os filhos tivessem. Ele era expressa a imagem de seu Pai, tanto na forma quanto no caráter. Deus, Filho, era aquele que demonstrava como era que se vivia no céu. Isso não te faz pensar? Então leia novamente o texto. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, e mantém a fé em Jesus. É impossível manter-se imparcial no grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso Deus revela amorosamente o que o homem não poderia ver na luta entre o bem e o mal. E misericordiosamente, porque deseja a nossa salvação, Ele demonstra claramente todos os detalhes a respeito da vida que Deus espera que o filho tenha. Você sabia que não existe predestinação bíblica? A pessoa precisa decidir-se. Não existe uma pessoa que esteja predestinada a salvar-se. Todos os seres humanos da Terra estão predestinados a salvarem-se nessa Terra, porque Jesus deu a vida a todas as pessoas. Não existe uma ou outra pessoa nessa Terra a quem o Senhor Deus não tenha dado todo o poder, capacidade para a vitória. Mas é preciso que haja uma decisão. Você precisa decidir-se. O que acontecerá quando terminar a pregação da mensagem dos três anjos? Apocalipse 14, verso 14 em diante. Dá uma olhadinha. Apocalipse 14, do 14 em diante. Vou ler com você. Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Então outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da Terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à Terra e a Terra foi ceifada. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, você percebeu que sério que nós acabamos de ler? Por seis mil anos, o Senhor Deus tem dado oportunidade para todos os seres humanos dessa Terra, para todas as pessoas que existiram antes de mim e de você, para que se decidam. Vai chegar a hora em que o Senhor Deus dirá, está feito. E neste dia, então, o Senhor Deus virá e vai colher aquilo que Ele plantou. A Terra vai ser ceifada. Abra sua Bíblia em Mateus 24, verso 14. Dê uma olhadinha para mim, que coisa séria. Mateus 24, verso 14. Olha o que diz aqui. Mateus 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Querido, pare só um momento para que você possa observar uma coisa. Você viu que nós lemos aqui que este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Qual é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino não é um Evangelho qualquer. É o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno. Quanto é explicado em Apocalipse 14, de 6 em diante, o Evangelho que diz que Deus é o Criador, que Ele espera salvar os seus filhos. Lembra-se disso? E então virá o fim. Marcos 16, 15 e 16. Tem outra informação interessante. Marcos 16. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Capítulo 16. E o verso 15 e 16. Diz ali, Será a hora de separar o joio do trigo. Ainda Jesus disse Deixai crescer o trigo e o joio junto até a colheita, para que um dia eu venha e acerte, venha tirar os feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Decida-se, amigo. Em que lado da colheita você ficará? Será do lado do joio ou do lado do trigo junto com o Senhor Jesus Cristo? Deus tem mais para a sua vida e para a minha. Hoje é o momento da decisão. Hoje é o momento de pegar a palavra de Deus, as duas testemunhas de Deus e fazer dela a única regra de fé da sua vida e da minha. Eu gostaria de orar com você agora. Quero pedir a Deus que o abençoe, que encha seu coração de poder do alto. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, porque daqui uns dias Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar embora dessa terra para sempre para morar com Ele. Ajuda-nos a dar valor a tua palavra, Senhor, as tuas duas testemunhas que nos ilumina o caminho velho e o novo testamento. Ajuda esta pessoa que está em casa a dar o valor devido a tua palavra, a tua carta de amor que o Senhor tem deixado para nós. Deus abençoe você e até a próxima.